Partida talvez agora, foi dada a partida pelo Tampa Bay Derby 2017, tomou a ponta baixa, cabeça e pescoço, o Sonny Millie corre em segundo, o Telefus Allen em terceiro lá para fora, State of Honor em quarto, no 12 em corno em quinto, Bisley em sexto, White Shot agarrado em sétimo, Tapolite corre no oitavo, The Money Monster em nono, último a 2 e 3, Corvus Zion Valley, primeira para a segunda metade da primeira grande curva, de Tampa Bay Downs, ponteando, tomou a ponta, o cavalo State of Honor, saiu tirando, 2 de corno de vantagem, para a baixa, correndo em segundo, a cabeça de vantagem, por dentro em terceiro, o Sonny Millie em quarto, lá para fora, no 12, na quinta colocação, corre o Telefus Allen, em sexto, Bisley, setembro, vão pegando, Ardetta, oposta da ponta, State of Honor, Ruito na manta, mantém um correnteiro, para a baixa em segundo, no 12, lá para fora, passou para terceiro, o cavalo Sonny Millie se atrasou para a quarta, o Telefus Allen correndo em quinto, Bisley correndo em sexto, o Tapurit em sétimo, o Whiteshot em o oitavo, demanda, mas não corre o nono, tipo o Corre Zion Valley, muito longe, Corre perdido no paro, o Zion Valley, segue mandando no paro, State of Honor, mantém um correnteiro, os animais vão buscando a grande curva de porta de Tampa Bay Downs, esse é o Tampa Bay Darby versão 2017, na ponta, State of Honor, para a baixa, correndo em segundo, no 12, vai tomando a segunda colocação, aparecendo o Tapurit, passando para terceiro, Bisley, vai passando para quarto, baixa, seteiro para quinto, Whiteshot, aparece correndo em sexto, e na ponta, o cavalo ponteando, na ponta, State of Honor, avança o Tapurit, Tapurit, já tomou a ponta, contorna a curva, chegarem, entram pela rede, não, Tapurit, tomou a ponta, vai tirando dois, três, correndo para State of Honor, correndo em segundo, aparecendo o Whiteshot, correndo em terceiro, o Bisley por fora, em quarto, por dentro, em quinto, no 12, na ponta, Tapurit, saiu tirando dois, três e quatro, State of Honor, correndo em segundo, pelo centro, correndo em terceiro, o cavalo Whiteshot, totalizador, firme, Tapurit, dois, três e quatro, cruza uma faixa, final, firme, Fácil, Tapurit, três e quatro, no Whiteshot, introduz-o em Bisley, baixo, seteiro, sai na Sony, meu design, vale, última demanda em bastante.